Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast é da Estúdio Salar de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, anchor.fm. Então eu recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor os podcasts, também produzir o seu próprio podcast grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Capítulo 11 da Sociedade Dependente de Autorização Seção 1, Disposições Gerais Artigo 1123 A sociedade que dependa de autorização do Poder Executivo para funcionar, regercear por este título, sem prejuízo do disposto em lei especial. Parágrafo único, a competência para a autorização será sempre do Poder Executivo Federal. Artigo 1124 Na falta de prazo estipulado em lei ou em ato do Poder Público, será considerada, caduca, a autorização, se a sociedade não entrar em funcionamento nos 12 meses seguintes à respectiva publicação. Artigo 1125 Ao Poder Executivo Federal é facultado, a qualquer tempo, caçar a autorização concedida à sociedade nacional ou estrangeira que infringir disposição de ordem pública ou praticar atos contrários aos fins declarados no seu estatuto. Seção 2 Da Sociedade Nacional Artigo 1126 É nacional a sociedade organizar de conformidade com a lei brasileira e que tenha no país a sede de sua administração. Parágrafo único Quando a lei exigir que todos ou alguns sócios sejam brasileiros, as ações da sociedade anônima revestirão, no silêncio da lei, a forma nominativa. Qualquer que seja o tipo da sociedade, na sua sede ficará arquivada a cópia autêntica do documento comprobatório da nacionalidade dos sócios. Artigo 1127 Não haverá mudança de nacionalidade da sociedade brasileira sem consentimento unânime dos sócios ou acionistas. Artigo 1128 O requerimento de autorização de sociedade nacional deve ser acompanhado de cópia do contrato assinada por todos os sócios ou tratando a sociedade anônima de cópia autêntica dos fundadores dos documentos exigidos pela lei especial. Parágrafo único Se a sociedade tiver sido constituída sob escritura pública, bastará juntar-se ao requerimento respectivo à certidão. Artigo 1129 O poder executivo é facultado a exigir que se procedam a alterações ou aditamento no contrato ou no estatuto devendo os sócios ou tratando a sociedade anônima, os fundadores, cumprir as formalidades legais para a revisão dos atos constitutivos e juntar ao processo prova regular. Artigo 1130 O poder executivo é facultado a recusar a autorização se a sociedade não atender as condições econômicas, financeiras ou jurídicas especificadas em lei. Artigo 1131 Este pedido do decreto de autorização cumprirá a sociedade publicar os atos referidos nos artigos 1128 e 1129, em 30 dias, no órgão oficial da União, cujo exemplar representará prova para inscrição do registro próprio dos atos constitutivos da sociedade. Parágrafo único A sociedade promoverá também, no órgão oficial da União e no prazo de 30 dias, a publicação do termo de inscrição. Artigo 1132 As sociedades anônimas nacionais que dependam de autorização do poder executivo para funcionar, não se constituirão sem obtê-la, quando seus fundadores pretenderem recorrer à subscrição pública para a formação do capital. Parágrafo único Os fundadores deverão juntar ao requerimento cópias autênticas do projeto do Estatuto e do Prospecto. Parágrafo único Obtido a autorização e constituído a sociedade, proceder-se-á à inscrição dos seus atos constitutivos. Artigo 1133 Dependem de aprovação as modificações do contrato ou do Estatuto de Sociedade sujeita à autorização do Poder Executivo, salvo se decorrerem de aumento do capital social em virtude de utilização de reservas ou reavaliação do ativo. Seção 3 da Sociedade Estrangeira Artigo 1134 A sociedade estrangeira, qualquer que seja o seu objeto, não pode, sem autorização do Poder Executivo, funcionar no país, ainda que por estabelecimentos subordinados, podendo, todavia, resolvados os casos expressos em lei, ser acionista de sociedade anônima brasileira. Para primeiro, ao requerimento de autorização deve juntar-se Inciso 1 A prova de se achar a sociedade constituída conforme a lei de seu país. Inciso 2 O inteiro teúdo do contrato ou do Estatuto. Inciso 3 A relação dos membros de todos os órgãos da administração da sociedade, com nome, nacionalidade, profissão, domicílio e, salvo quanto a ações ao portador, o valor da participação de cada um no capital da sociedade. Inciso 4 Cópia do ato que autorizou o funcionamento no Brasil e fixou o capital destinado às operações no território nacional. Inciso 5 Prova de nomeação do representante no Brasil, com poderes expressos para aceitar as condições exigidas para autorização. Inciso 6 Último balanço Parágrafo segundo Os documentos serão atendicados, de conformidade com a lei nacional da sociedade requerente, legalizados no Consulado Brasileiro para a expectativa sede e acompanhados de tradução em vernáculo. Artigo 1135 É facultado pelo Executivo para conceder autorização, estabelecer condições convenientes à defesa dos interesses nacionais. Parágrafo único Aceita das condições, pedirá ao Poder Executivo o decreto de autorização, do qual constará o montante capital destinado às operações do país, cabendo à sociedade a promover a publicação dos atos referidos no artigo 1131 e no parágrafo 1º do artigo 1134. Artigo 1136 Parágrafo segundo O requerimento de inscrição será instruído com a exemplar da publicação exigida no parágrafo único do artigo antecedente, acompanhado do documento do depósito em dinheiro e estabelecimento bancário oficial do capital ali mencionado. Parágrafo segundo Parágrafo segundo Inciso 4 Inciso 4 Capital destinado às operações do país Inciso 5 Individuação do seu representante permanente Parágrafo terceiro Inscrito à sociedade, promover-se-á a publicação determinada no parágrafo único do artigo 1031. Artigo 1137 A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros quanto aos atos e operações praticados no Brasil. Parágrafo único A sociedade estrangeira funcionará território nacional com o nome que tiver em seu país de origem, podendo acrescentar as palavras do Brasil ou para o Brasil. Artigo 1138 A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter permanentemente apresentante no Brasil com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Parágrafo único O representante somente pode agir perante terceiros depois de arquivado e avervado o instrumento de sua nomeação. Artigo 1139 Qualquer modificação no contrato ou no estatuto dependerá da aprovação do Poder Executivo para produzir efeitos do território nacional. Artigo 1140 A sociedade estrangeira deve, sob pena de lhe ser caçada a autorização, reproduzindo o órgão oficial da União e do Estado, se for o caso, as publicações que, segundo a sua lei nacional, seja obrigada a fazer ativamente ao balanço patrimonial e ao de resultado econômico, bem como aos atos de sua administração. Parágrafo único Sob pena também de lhe ser caçada a autorização, a sociedade estrangeira deverá publicar o balanço patrimonial e o resultado econômico das sucursais, filiais ou agências existentes no país. Artigo 1141 Parágrafo segundo O Poder Executivo poderá impor as condições que julgar convenientes à defesa dos interesses nacionais. Parágrafo terceiro Aceitas as condições pelo representante, proceder-se-á, após a expedição do decreto de autorização, a inscrição da sociedade e publicação do respectivo termo.